Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida, tô passando aqui pra passar pra vocês, então, o nosso comentário da prova de controle externo do TCDF, tá? Esse aqui é o nosso gabarito extra oficial, tô fazendo esse vídeo antes do gabarito pra liminar da banca, mas eu acredito que nós não vamos ter surpresas não em relação ao gabarito que a gente vai divulgar aqui. A prova estava entre aspas, eu digo entre aspas porque eu sei que quando você tá lá sentado com a bunda na cadeira, as coisas podem ser um pouquinho mais complicadas. Mas a prova, entre aspas, estava no nível tranquilo, ela não nos surpreendeu, não veio com nada além do que a gente esperava dentro de controle externo, né? Diferente de outras disciplinas que eu vi alguns alunos comentando que estava um pouquinho mais complicado, o controle externo veio padrão, né? Veio no que a gente realmente esperava. Vou fazer a correção com vocês, vocês vão visualizar que existiam algumas pegadinhas e algumas questões, eu espero que vocês tenham ficado atentos em relação a esses tópicos. Aqui é um comentário rápido, focado em passar o gabarito pra vocês. Eu já fiz o post também com comentário escrito, se você passar lá no barra controle externo, que é o nosso Telegram específico, arroba controle externo no nosso Instagram, barra controle externo no nosso Telegram específico de controle externo, você consegue passar lá e pegar os comentários em texto também pra poder acompanhar. Vamos lá, a primeira questão nossa, a questão 66, ela fala assim, ó. Considere que o sindicato dos professores de determinado município tenha tomado conhecimento de irregularidades na aplicação de recursos públicos estaduais destinados à aplicação de hospital público municipal. Nessa situação, é parte legítima pra apresentar a denúncia desse fato perante o Tribunal de Contas do Estado. Olha só, eu estou falando de um sindicato, este sindicato é um sindicato de um município, ele tomou conhecimento sobre irregularidades na aplicação de recursos públicos estaduais destinados à aplicação em hospital público municipal. O que me interessa aqui é a fonte do recurso, se o recurso é estadual, ele pertence ao Estado, então nesse caso eu não teria dúvida que a legitimidade pra analisar a aplicação desse recurso é do Tribunal de Contas do Estado, né? A banca até colocou esse caso aqui pra não gerar confusão quando você tem recurso municipal, porque tem alguns estados que tem Tribunais de Contas dos municípios, e tem o caso de São Paulo e Rio de Janeiro que tem os Tribunais de Contas do município, né? Do município de São Paulo e do Rio. Aqui como ela está falando de recurso público estadual e está falando de um TCE, não tem problema. E aí ela fala que o sindicato é parte legítima para apresentar a denúncia sobre esse fato ao TCE. E de fato, analisando aqui o artigo 74 da nossa Constituição Federal, você vai ver que qualquer associação, sindicato, partido político, associação ou sindicato, é parte legítima para fazer as denúncias perante o Tribunal de Contas da União e por simetria aos demais Tribunais de Contas. Então essa primeira questão aqui está devidamente correta. Deixa eu avançar agora para a questão 67. Comissão técnica do TCU não pode realizar auditoria de natureza contábil e financeira em unidade administrativa do Poder Judiciário, visto que tal prática violaria o princípio da independência entre os poderes. Essa questão é até curiosa porque o avaliador deu uma misturada de comissão técnica com o TCU realizando, mas de qualquer forma ela está errada, porque as unidades administrativas do Poder Judiciário estão sob jurisdição do TCU. E o TCU pode realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, daqui que ele tira o comissão técnica, inspeções e auditorias de natureza COFOP nas unidades dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e demais unidades referidas no inciso 2. Ah, professor, mas ela não fez a mistura? Sim, mas de qualquer forma ela está errada, porque está sujeito à jurisdição do TCU, estão sujeitas à jurisdição do TCU, as unidades administrativas de todos os poderes. Então essa questão aqui está errada. Questão 68. Considere que durante a apreciação de atos de admissão de pessoal de uma entidade pública, o TCE não tem analisado as nomeações para os cargos de provimento em comissão. A situação constitui falha do Terminal de Contas, deixar de analisar as citadas nomeações. Essa é tranquila. Eu sempre comentei para vocês o seguinte, a galera sempre fica apreensiva, né? Porque tem um monte de jurisprudência sobre registro de aposentadoria e não tem basicamente nada sobre admissão. E eu falo, ó, na parte de admissão, o que cai é a literalidade. E o que que sempre cai? Sempre cai essa questão da exceção. As nomeações para cargos de provimento em comissão não são apreciadas para fins de registro. Então não houve falha do TCE deixar de analisar as nomeações para os cargos de provimento em comissão. Logo, essa questão está errada, porque não houve essa falha. Isso aqui foi um tópico que a gente trabalhou com bastante cautela na nossa revisão, tanto a de quinta-feira quanto a de véspera. Questão 69. Considere que um cidadão de 33 anos de idade, aí ele vai trazer todos os demais requisitos. Mas essa questão é tranquila, porque o cidadão de 33 anos de idade, ele não cumpre os requisitos para ser um conselheiro ou um ministro, no caso do TCE o ministro, no caso dos TCEs e TCDF, conselheiro. Por quê? Porque a idade vai de 35 a 65 anos. Mais um assunto que a gente trabalhou na nossa revisão de véspera e ao longo de todo o curso. Então essa questão está errada. Vamos partir já direto para a questão 70. Eu sei que, talvez, você esteja perguntando, principalmente para quem for acompanhar esse vídeo depois, aí você pausa o vídeo e lê a questão com calma. Aqui eu estou fazendo uma análise bem rápida para aquela galera que quer o gabarito, né? Afinal de contas, aqui a ideia é dar o gabarito extra oficial. Compete ao TCDF avaliar a execução das metas previstas no PPA, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual do governo do DF. Galera, essa questão aqui é complicada, porque se ela caísse para quase todos os demais tribunais de contas, inclusive, se fosse uma questão do TCU, se fosse uma questão de quase todos os outros TCS, ela seria dada como errada no estilo que o CESP faz. Porque o CESP, ele pega o que está no 71 e pega o que está no artigo 74 e diz o seguinte, artigo 71 é controle externo, artigo 74 é controle interno. E o CESP sempre faz essa separação. Eu sempre critiquei esse tipo de questão, porque é muito comum você encontrar lá no regimento interno, lá na lei orgânica do Tribunal de Contas, alguma competência para fazer essa análise aqui também, e no caso, uma competência do controle externo. Mas como ele segue a literalidade da Constituição Federal, ele acaba separando. Mas no DF não dá para a gente aplicar isso ao pé da letra, porque a lei orgânica do DF, e aqui essa questão está pedindo para a gente especificamente o TCDF, a lei orgânica do DF vai falar para a gente assim, o controle externo a cargo da Câmara Legislativa será exercida com o auxílio do TCDF, ao qual compete, e aí lá no inciso 4, avaliar a execução das metas previstas no PPA, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual. Então a LOADF, e aí no regimento interno e na lei orgânica do DF também se reproduz isso aqui, ela dá uma misturada, e é o que acontece na prática, na verdade. Por isso que essa questão aqui, ela está correta, e é uma verdadeira pegadinha para quem está mais acostumado com aquelas questões tradicionais do CESP, tá? Deixa eu avançar mais um pouquinho, questão 71. O monitoramento dos cumprimentos das deliberações do TCDF deve obedecer a plano de fiscalização elaborado pela presidência desse tribunal em consulta aos relatores e aprovado pelo plenário. O artigo 237 do nosso regimento interno vai falar que as auditorias programadas, inspeções e monitoramentos e demais instrumentos de fiscalização obedecerão a plano de fiscalização elaborado pela presidência em consulta com os relatores e aprovado pelo plenário. Então, de fato, nós temos isso aqui no plano de fiscalização. E para que serve o monitoramento? O monitoramento serve para verificar o cumprimento das deliberações do tribunal e os resultados dela advindos, né, dessas deliberações. Por isso que essa questão está correta. Alguém poderia questionar, professor, mas a inspeção no RITCDF também não serve para acompanhar o cumprimento das deliberações? Também serve, mas uma coisa não exclui a outra. Por isso que essa questão aqui está devidamente correta. Então, o monitoramento serve para acompanhar, para verificar, desculpa, o cumprimento das deliberações e ele deve constar no plano de fiscalização consoante ao artigo 237 do regimento interno. Então, a questão está correta. Questão 72. As contas serão julgadas regulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, entre outros critérios, a economicidade dos atos de gestão dos responsáveis. No artigo 17, inciso 1 da Lei Orgânica do TCDF, diz que as contas serão julgadas regulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão das demonstrações dos demonstrativos contábeis e a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão do responsável. A questão está certa por quê? Porque ela fala que tem que demonstrar, de forma clara e objetiva, entre outros critérios, e aí ele fala da economicidade que vai aparecer aqui para a gente. Então, a questão 72 está devidamente correta. Questão 73. As representações recebidas pelo TCDF restringem-se às ilegalidades e irregularidades verificadas nos órgãos e nas entidades sujeitos à sua jurisdição. Na verdade, essa questão aqui, ela está errada. Eu vou até indicar para vocês, assim, eu tenho que ser bem claro com vocês. Existem aquelas questões que eu chego e falo assim, ó, essa daqui cabe recurso, no sentido de que eu realmente entendo que houve um equívoco da banca. E isso acontece em algumas questões. Nessa daqui, eu vou falar para vocês, olha, eu vou dizer para vocês que dá para interpor um recurso, mas não é aquela questão que eu entendo que houve um equívoco da banca. É só aquela questão que é assim, ó, cara, você errou? Quer tentar? Tenta. E eu concordo, eu vou dizer assim, eu concordo com o gabarito, eu sei que nem está aí o gabarito da banca ainda, mas provavelmente vai ser o gabarito que a gente vai indicar aqui. E aí eu vou mesmo assim falar para vocês, ó, dá para tentar essa linha de recurso. Eu acho que não vai colar, mas não custa tentar caso você tenha errado a questão. Olha só o que fala a questão. Ela falou das representações e olha o que fala o artigo 230 do regimento interno, que é o fundamento dela. Ele fala para a gente que o tribunal receberá representações sobre legalidades e regularidades e, aqui vem o primeiro ponto, ele fala de ou abusos identificados no exercício da administração contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades sujeitos à sua jurisdição ou na aplicação de quaisquer recursos repassados ao DF ou por este mediante ajuste de qualquer natureza. Então essa questão está errada, por quê? Porque ela falou para a gente assim, ó, restringem-se. E a gente sabe que não se limita a isso, seria um alcance um pouquinho mais amplo. Primeiro porque vai além de legalidade e irregularidade, envolve também os abusos. Segundo porque não são só os órgãos e entidades sujeitos à sua jurisdição, mas também na aplicação de recursos repassados ao DF ou por este mediante ajuste de qualquer natureza. Só que calma, por que eu vou dizer para vocês assim, ó, gabarito errado? É o que eu marcaria na prova, é o que eu entendo que seria o gabarito adequado aqui. Mas caso você tenha errado essa questão, tem uma linha que dá para tentar que eu acho que não vai colar, mas dá para tentar. Qual que é? Primeiro, questionar a banca e falar o seguinte, olha, mas de certa forma os abusos são uma forma de legalidade. A gente tem até alguns autores que falam que abuso de poder, por exemplo, os abusos em geral, eles são formas de legalidade, tanto que podem ser a anulação de um ato por parte da administração pública ou por determinação do poder judiciário. Então seria esse um ponto, dizer que abuso é uma forma de legalidade. E o segundo ponto é que se você pegar aqui, ó, ele fala sujeito à sua jurisdição ou na aplicação de quaisquer recursos, e se você for lá na parte de jurisdição, no regimento interno, você vai ver que qualquer um que tem que prestar contas, qualquer um que aplique ou administre recursos públicos, qualquer um que administre, que aplique recursos que recebeu mediante convênio ou instrumento congênero, também está sujeito à jurisdição do TCDF. Então você pode alegar que houve redundância no dispositivo do artigo 230 do RI, redundância na parte de abusos, porque também é uma ilegalidade, e redundância na parte que ele fala, ou na aplicação de recursos, porque estes também estão sujeitos à jurisdição do TCDF. No material escrito eu explico bem melhor essa parte, você pode tentar. Eu acho que não vai colar, mas não custa tentar caso você tenha errado a questão. 74, ele fala assim, ó, TCDF, quando acionado judicialmente, é representado em juízo pelo procurador-geral do DF, sendo vedada a contratação de serviço técnico profissional para essa finalidade. Também é literal, né, artigo 4º, parágrafo 1º da LO-TCDF, ele fala que o tribunal é representado pelo seu presidente e em juízo pelo PGDF. E aí ele coloca assim, ó, ressalvada eventual necessidade de contratar serviços técnicos profissionais especializados para tais fins. Por exemplo, a contratação de um escritório sinistro de advocacia para defender o DF, uma causa muito complicada, por exemplo, uma causa tributária, seria uma contratação de um serviço técnico profissional especializado, tá? Então tem essa ressalva, por causa dessa ressalva a questão está errada, porque ela fala que seria vedado, mas não, é possível fazer essa contratação. 75, em uma tomada de prestação de contas, né, aqui ele, de certa forma, ele realizou um erro, né, tomada de prestação de contas. Até possível que isso aconteça quando a pessoa se omite no dever de prestar contas, aí você faz uma tomada da prestação de contas. Não vou ficar brigando muito com esse termo, porque não é esse o X da questão. Caso constate, caso constate, conta em que haja falta de natureza formal, que tenha resultado em dano ao horário, o TCDF poderá julgar tal conta como regular com ressalva. Seguindo o regimento interno, o artigo 204 fala que as contas serão julgadas regulares com ressalva quando evidenciarem propriedade ou qualquer outra falha de natureza formal de que não resulte dano ao horário. Galera, se tem dano ao horário, ela não vai ser regular com ressalva, ela vai ser irregular. Tem uma exceçãozinha no regimento, que é quando você tivesse ali a boa-fé e a liquidação tempestiva do débito. Nesse tipo de situação, você poderia julgar as contas como regular com ressalva. Mas olha só, a questão não trouxe essas informações. Ela não falou pra gente que teve boa-fé, ela não falou que teve liquidação tempestiva do débito. Ela não entrou nessa seara, não entrou nesse debate. Ela só falou que houve uma falta formal que gerou dano ao horário. E nesse caso, ela já está falando do próprio julgamento. Então, eu não posso presumir uma informação, que é excepcional, se ela não me foi dada. Então, por isso, seguindo a regra, a regra é que essas contas serão julgadas irregulares e por isso que essa questão está errada. Tem a exceçãozinha? Tem, mas essa exceçãozinha, né, é um caso tão excepcional que a banca tinha que ter trazido todas as informações e ela não me trouxe. Então, eu sigo pela linha geral, que é julgar as contas como irregulares e por isso que a questão está errada, porque ela disse que seria regular com ressalva. 76. Em um processo em trâmite no TCDF, se uma das partes interpuser embargos de declaração, ela poderá, quando dá apreciação dos embargos em juízo, realizar sustentação oral, mas sem acréscimos nas razões ou apresentação de documentos novos, sendo permitido o oferecimento de memoriais. A regra está lá no artigo 136, que fala da sustentação oral, e a gente vai direto para o parágrafo 7º, que fala que não se admitirá sustentação oral na apreciação ou julgamento de embargos de declaração, agravo, consulta ou medida cautelar. Então, ele não pode realizar sustentação oral, se a gente está falando da oposição de embargos de declaração. Logo, essa questão aqui está errada. Tem mais a regrinha do parágrafo 6º, só para você entender o enunciado da questão, que sim, você pode apresentar os memoriais, mas não pode apresentar elementos novos, né? Então, a questão está errada. Questão 77. Os conselheiros do TCDF são escolhidos ou aprovados pela CLDF? Cara, essa questãozinha aqui, ela pegou quem estava um pouquinho desatento. Lembra o seguinte, são sete conselheiros. Desses sete conselheiros, quatro são o quê? Escolhidos pela CLDF, certo? Os outros três, os outros três, eles são indicados pelo governador dentro daquelas regras. Mas após a indicação do governador, o que tem que acontecer? A aprovação. E quem é que faz a aprovação desses nomes indicados? A CLDF. Então, ou a CLDF escolhe, é o primeiro caso, ou ela aprova, é o segundo caso. Então, os conselheiros do TCDF ou são escolhidos ou são aprovados pela CLDF. Essas regrinhas aqui estão lá no artigo 82, parágrafo 2º e 60, inciso 18 da lei orgânica do Distrito Federal. Então, essa questão aqui está correta. E a questão 78 é vedada aos auditores do TCDF, o exercício de funções ou comissões nas secretarias desse tribunal. Quando ele fala auditores aqui, tem que lembrar que é o seguinte, está falando de quem? Está falando dos nossos conselheiros substitutos. Esses são os auditores do TCDF. O regimento interno prevê que os auditores ou conselheiros substitutos não poderão exercer funções ou comissões nas secretarias do tribunal. Essa é uma regrinha que está lá no artigo 46 e não tem como a gente debater com ela. Logo, essa questão aqui está correta. É vedada aos auditores exercer funções ou comissões nas secretarias do TCDF. Com isso, em 19 minutos, nós terminamos, 18 minutos e pouquinho, nós terminamos a correção das questões de controle externo. Espero que vocês tenham ido bem. Vamos torcer aí para que venha um gabarito preliminar sem maiores surpresas. Se for o caso, a gente vai apresentar as propostas de recurso. E galera, continue na caminhada. Seja agora se você vai conseguir a sua aprovação, ou mesmo que você não consiga, mesmo que o resultado não seja esperado, não se esqueça que há uma luz logo ali na frente. Daqui a pouco vem TCU, TCE Santa Catarina e outras oportunidades. Eu reprovei algumas vezes antes de conseguir a minha aprovação. E o concursado, eu sempre digo isso, o concursado é o concurseiro que não desistiu. Boa sorte a todos. Espero que venha um excelente resultado agora. E se não for agora, que venha logo em breve. Um abração.